Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, canal crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário, deixe seu like, é importante para a gente ter engajamento. Minha bateria está quase acabando, mas eu consigo gravar o mapa do maravilhoso Luiz Roberto Barroso, jurista, professor e magistrado, brasileiro, escritor e ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Sua religião é o judaísmo. Nasceu em Vassouras no dia 11 de março de 58, foi casado com a dona Tereza, que faleceu em janeiro do ano passado. Tem dois filhos, a Luna e o Bernardo. O anjo dele é o 65, o salmo de proteção é o 89. Na numerologia do ano, que ele nasceu, ele tem o número 19, que é a própria Carta do Sol, ele nasceu para brilhar, tá? Na Revolução de 24, ele está com a numerologia número 12, ano que vem o número 13, que fala de uma limpeza, né? Ele está namorando, né? Eu soube que ele está namorando, ele está feliz da vida e conheceu o Márcio. Eu não me engano, poxa, eu não sei, mas é uma pessoa ligada à área dele, então ele está feliz, isso é o que importa. Como não sabemos o horário de nascimento do Luiz, eu coloquei as 12 horas. Então, aqui eu tenho o mapa natal dele, né? Essas informações eu tirei do Google e, então, no dia que ele nasceu, no dia que ele sai do útero da mãe, eu tenho o mapa natal. E esse daqui é a Revolução de 2024, o que vai acontecer no ano. Então, o Luiz é um psiano, grau 20, um homem protegido por Deus e pelos anjos. A Luiz, sagitário, ele tem aquela coisa, ele é um homem contido e não é, quando ele tem que dar o troco, ele dá também. O Mercúrio, em peixes, ele tem uma voz muito agradável, um homem de muito saber. A Venus, em aquário, ele tem uma mentalidade muito aberta, né? Embora judeu, a gente imagina ele tradicional, ele não é, ele é muito aberto em todas as religiões, praticamente espiritualizado, espiritualista. Marte, em capricórnio, acordou, vai trabalhar, voltou para casa, trabalha e vai dormir. Muito trabalhador. Júpiter, em escorpião, muito econômico. Saturno, em sagitário, o plano dele aqui é aposentar e viajar. Urano, em leão, ele se acha bonitão, eu acho que ele é também, né? Urano, em leão, cabelo vaidoso, deve ser cheiroso. Leão gosta muito de perfume, urano, em leão é perfume. Netuno, em escorpião, com aquário, tomaria cuidado com o colo, com o intestino. Casa seis em escorpião, ó, ele tem dois escorpiões, inclusive um grau zero, tomaria cuidado com o colo, câncer de intestino, tá? Esposa, acho que ela morreu de câncer, ó, tem aqui um, é triste pela perda da esposa, né? Mas assim, um bom mapa. Ele tem só na dez, mercúrio na dez, lilith na dez, ele fala muito bem, se expressa muito bem. Eu acho que ele queria ser médico, talvez ele tenha ficado na dúvida entre medicina e direito. Mas é um talentosíssimo, seria um bom médico também. Vênus na oito, Marte na oito, a magistratura pega ele aqui e ele vai em frente. Mas ele é um brincalhão, nodo na casa cinco, Júpiter na cinco. Ele deve tocar algum instrumento, ele é um piadista. Ele é engraçado, Luiz, ele não é sisudo, não. Gente boa. Ele, enfim, ele aposenta e ele vem pro interior, ele vai querer uma casa mais tranquila, ele casa de novo, tá? Se tiver depressão, tomando medicação e eu fico tranquila também. Ele se precavendo financeiramente, guardando dinheiro. Algumas pressões psicológicas, natural, muito natural, pelo trabalho que ele carrega. E aquele feliz da vida com grande amor aqui, casando de novo. Talvez ele ache em 2024 que ele possa infartar. Não é infarto, mas é talvez alguma síndrome do pânico. Querendo comprar um patrimônio fora de Brasília. Ah, não. Se eu não me engano, ele tem uma casinha etu. Tá dando grau de interior. Ele vindo aqui pertinho da minha região. Porque eu moro aqui perto de Sorocaba. Parece que ele tem uma casinha etu. É verdade, eu lembrei. Talvez ele queira, particularmente, esse ano, ano que vem, ir pra Japão, China, Índia, Tailândia, Vietnã, Laos. Casar lá com a nova esposinha dele. Doze anos bons e de prosperidade. Preocupado com saúde, fazendo exames, até porque ele viu a esposa com problemas. Talvez a esposa fosse resistente a procurar por saúde, né? Dor de cabeça, enxaqueca, ansioso. Viagens internacionais, representando o Brasil com qualidade. Se eu não me engano, acho que ele tá vendo a voz. Acho que eu vi ele lá. Eu acho que eu vi, não. Vi na TV, né? Não sei se ele tem filho engenheiro. Ele fazendo alguma coisa na área das engenharias. Construção, e muito bem. E tomando remédio de prevenções. Muito cauteloso. Muito dinâmico na sua comunicação. Casa da morte. Quem tem capricórnio, quem tem o signo de terra na casa oito, tem vida longa. Ele tem capricórnio na oito. Vai viver muito tempo, viu? Então, embora ele aposente, não sei quando, mas ele continua como consultor jurídico. Ele já deve ter um escritório, provavelmente, ganhando muito bem. Mas dinheiro pra ele não é importante. Ele é um homem que faz o seu ofício pelo prazer. Ah, eu gosto dele, gente. Vocês gostam dele? Eu gosto dele. Demais. Olha, encontrando a alma gêmea dele. Na verdade, a esposa foi a alma gêmea dele. E essa moça que ele conheceu, aqui aparece como alma companheira, sendo bem recebida pelos filhos. Tá dando uma síndrome de pânico aqui pra ele. Talvez ele tenha algum desconforto de coração. Se bem que ele é magrinho, não é estranho que tá aparecendo isso. Joelho. Talvez ele opere joelho. Então, práticas de tênis ou academia, tomar cuidado. Não pode pegar muito peso, tá? Sol na dez, lua na dez, mercúrio na dez. Ele falando muito bem em nome do Brasil. Vênus nove, Marte nove, exterior. Saturno nove, também exterior. Urano na doze, com touro dezenove, capricórnio onze, urano, urano. Ele pensando em comprar alguma coisa de patrimônio no exterior. Netuno na dez, ele tomando alguma medicação que pode dar esquecimento. E nós vamos notar algum tipo de esquecimento. Ele vai ver que tem que diminuir a medicação. Ele vai diminuir. Plutão na oito. Plutão na oito. Plutão na oito. Talvez alguém receba alguma mensagem da ex-esposa dele. E essa mensagem dizendo que a esposa está feliz com o casamento dele. Porque ela não queria ver ele sozinho. Ex-esposa. Manda mensagem. Embora judeu. Ele recebe bem essa mensagem. Que a esposa tá dizendo. Olha, essa moça que você conheceu. Ela é maravilhosa. Fica tranquilo. Eu aprovo essa moça na minha casa. Tudo beleza. Tá? Então ele recebendo uma mensagem no plano espiritual. E ficando emocionado por isso, tá? É uma moça excepcional. E casa e casa muito bem. E trazendo alegria pra ele. Porque ele merece. Tá? Tá tudo bem aqui. Não tô vendo nada que... É, ó. Esse tipo de leitura, ó. Tá vendo? Eu não tenho nada escrito, né? Salvo aqui o resuminho da vida dele. E aqui, ó. É assim que eu mostro pros meus clientes, né? Eu fico lendo. Aqui são os trânsitos. Não tem nada que eu tô preocupada. Se bem que... Pera aí. Em Ares... Ó. Pode ter, amigo Luiz, uma tentativa de invasão na sua casa em Itu? Porque eu acho que você mora em Itu. Vão querer invadir tua casa. Ou é uma invasão de alguém que nem imagina que você é o dono da casa. Tentativas. Embora seu condomínio deve ser muito protegido. Ou algum bolsominio tentando alguma coisa. Pera aí. É... Pô, é homem e é homem. Mas alguém tentando jogar uma bomba, alguma coisa assim. Não é bomba. Algum... Sabe? Algum movimento de pedra. Não bomba. Pedra. E você tomando um susto. Pode acontecer. Ou... Ou... Em Virgem. Pode ser uma chuva que pode abalar a tua casa. Como aconteceu com a casa da Ana Maria. Uma árvore acabou caindo. Ela tomou um susto. Pode acontecer, tá? Porque eu sei que é interior por causa desse sagitário. Tá? E você vai ser vovô. Ui, que fofo. Você vai ser vovô. Tá? Tá dando aqui grau de vovô também. Caramba, você vai ser tão feliz. Doze anos bons. E de prosperidade. Merecida. Porque você é um fofo. Tá bom? Deus te abençoe. Que Deus continue te dando todas as condições pra você fazer desse Brasil um lugar maravilhoso. As pessoas dizem... Ai, você fica falando que o Brasil é maravilhoso. Não é. Brasil é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou abençoada por morar nessa terra. Que daqui tudo que planta dá. Nós estamos vivendo uma fase boa. Graças a Deus. O Brasil, ele bem. Indo bem. Caminhando bem. As coisas indo bem. Tudo vai dar bem. Tudo vai dar certo. Eu sou muito otimista. Eu amo o meu Brasil. Tá bom? Namastê, gratidão. Por um dia de luz. Um dia de luz.